Música Oiê, tudo bem? Bem-vindo ao AgroJornal. Você já ouviu falar sobre o melhoramento genético de frutas, verduras e legumes? O cruzamento de duas espécies de plantas da mesma família pode dar origem a uma nova variedade. Às vezes mais resistente, mais precoce, mais adaptada a um determinado clima. E isso acontece na natureza com a ajuda de insetos polinizadores. Mas é claro que a ciência acelerou esse processo. É a mão do homem criando quase que naturalmente novas variedades. Olha só como é delicado e importante esse trabalho. A gente elegesse essa planta como a planta pai e essa planta como a planta fêmea, a gente viria no time certo da flor. A flor tem uma posição certa, um momento certo que ela indica para a gente que ela ainda não se polinizou. Aí a gente viria, faria a retirada da parte masculina dessa flor, pegaria uma outra flor da planta usada como pai e passaria o pólen para essa planta, que é usada como fêmea, marcaria ela, cobriria ela. E aí sim, a gente teria feito um cruzamento entre duas plantas diferentes, dois parentais diferentes. A essa mágica, a polinização induzida se dá o nome de hibridação. E seus produtos? Híbridos. São anos de pesquisas, tentativas e testes em campo até chegar a uma nova variedade. Geralmente uma cultura igual ao tomate, a gente demora de 10 a 12 anos no processo de melhoramento. Depois a gente tem um processo de validação dos materiais, que é feito geralmente em campos experimentais, que demora de 3 a 5 anos. Para aí sim o material, se ele tiver as características que a gente deseja, ele chegar a ser comercializado. Então algo em torno de 15 anos para uma cultura igual ao tomate. Se você pegar uma cultura um pouco mais longa, por exemplo a cebola, a gente está falando em mais de 20 anos até o material chegar ao produtor. Há 60 anos essa empresa de sementes desenvolve novos cultivares de hortifrutis com o uso da técnica. As novidades melhoradas são apresentadas para os agricultores em dia de campo. E nós participamos também. Na horta, muito bem tratada, fartura que enche os olhos. Enche as mãos. Minha mão é grande, olha o tamanho desse brócolis. E até os braços. Alfaces de todos os tipos, tomate, repolho roxo, couve-flor. Pela aparência é difícil saber qual a diferença entre as cebolas. Cada uma é indicada para regiões e climas diferentes do Brasil. É a tecnologia que garante a produtividade no campo e o abastecimento de cebolas nas gôndolas durante todo o ano. A pesquisa hoje vem trabalhando para a tropicalização dos materiais, buscando cada vez mais incorporar genes de resistência, que permite ao produtor que ele consiga cultivar e desenvolver e ter qualidade e produtividade no final, mesmo independente da época do ano. Eu acho que isso é um grande desafio. Os novos produtos precisam ser resistentes para chegar intactos ao mercado e também bonitos para atrair o consumidor. Antigamente não tinha concorrência. Agora tem que ter mercadoria, bom. Por isso a gente, dia do campo, aparece aqui. O desafio é criar variedades adaptadas ao clima tropical. Essa cenoura, por exemplo, desenvolvida no Brasil, está sendo exportada para outros países com clima parecido com o nosso. Mas a pesquisa não se limita à produtividade. É uma abóbora comestível e ela apresenta uma diversidade de coloração que serve também como enfeite para pratos. A pesquisa não é só produtividade, você tem que ter a novidade e também a qualidade, com certeza. Opções para a produção convencional, hidropônica e estufas. E olha que beleza a estufa cheia de tomatinhos. Variedades diferentes para agregar valor ao produto e mais lucro para o agricultor. Tomates menores, há tomates mini italianos, variação de coloração. A gente tem também variações de cores. Ou seja, é um mercado onde o valor agregado final do produto é um diferencial, onde o produtor busca esse valor agregado do produto final, o consumidor, para levar até o consumidor. Então a gente tem uma variação também de coloração, que é muito importante. E é isso, a pesquisa sempre busca uma forma de inovação, uma forma de trazer algo novo para o produtor e algo que seja diferencial para o consumidor também. Mas no mercado, eu vou saber só que é tomate. Só que é tomate. Não merecia também a pessoa saber que a variedade está, o que ela oferece? É, com certeza. Qual que é o desafio na ponta final? Com certeza. A gente, dentro da empresa, a gente já tem, dentro da nossa equipe de marketing, um trabalho nisso, que é fazer a identificação final do produto. Então a gente tem lá a nossa embalagem específica, onde a gente identifica qual é o nome da nossa variedade para o consumidor, quando ele saber o que ele está comprando. Ele não está comprando somente tomate, ele está comprando aquela variedade que o produtor lá na ponta também comprou sabendo o nome. Esse é um grande desafio do mercado, que é conseguir identificar, e o consumidor identificar o que ele realmente está comprando. Orgânico e moderno. Por que não, né? Tem ciência, tem essência e tem qualidade nutricional. E o pequeno produtor, quem mais precisa ter acesso a essas variedades melhoradas? É a tecnologia que ajuda a produzir mais com menos custos. E esse é o comentário do nosso especialista em agro, Eduardo Dyer. Oi, Ju. Oi, pessoal. Olha, nós estamos falando de uma tecnologia que já é conhecida a nossa. Nós temos utilizado, desde a década de 60, aquilo que a gente chama de milho híbrido. O que é isso? É um melhoramento genético do milho, feito através de hibridação, casamentos sucessivos, geneticamente administrados, para que possa produzir uma espiga maior, com uma granação maior, com um peso maior e um valor de proteína maior. Ora, essa hibridação, ela é fundamental no mercado agrícola, porque hoje nós estamos caminhando cada vez mais para a biotecnologia, seja no mundo vegetal, seja no mundo animal. Biotecnologia significa isentar um pouco a química e incorporar cada vez mais a importância dos tratamentos naturais, orgânicos, biológicos. O que se faz com isso? O que essa biotecnologia, a hibridação, o melhoramento genético traz? Traz uma maior resistência a pragas, a doenças, traz uma maior resistência a problemas climáticos, como excesso de chuva ou falta de chuva, modifica os períodos de maturação, faz com que a gente consiga produzir em menos tempo, o que significa dizer fazer mais dinheiro com menos espaço de tempo, melhorando assim a renda do produtor e, finalmente, remunerando melhor a produção da terra e produzindo alimentos. Obrigada, Daya. Olha, o Agrojornal está também na internet. É que além do nosso canal youtube.com.br agrojornaloficial, onde você pode rever todos os programas e também reportagens, nós chegamos agora no Instagram. É só procurar por arroba agrojornal.sbt. Segue a gente lá, tem espaço para comentar, viu? São as redes sociais deixando eu e você mais próximos durante a semana e também até o nosso próximo encontro aqui na TV. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana e a gente se encontra com certeza. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho